E eu sempre, cara, eu sempre trabalhei atrás do novo e não deixando de ser sertanejo, entendeu? Porque assim, você pode pôr o que você quiser a música, se você não muda a cara, a essência dela, você está com uma roupa nova hoje, essa roupa daqui a 10 anos você não vai vestir ela. Mas eu vou continuar sendo... Você está aí, então eu preservo você e boto a outra roupa em você. Falando sobre isso, como você vê o sertanejo hoje em dia? Já nas outras entrevistas eu falei sobre isso, o Luan Santana é muito questionado por falarem que ele não é sertanejo. Aí ele disse que hoje em dia quase ninguém faz sertanejo. Porque não fala do campo, porque não usa os mesmos arranjos e citou até a bachata do Gustavo, que hoje em dia é considerado sertanejo. Para você, o que é o sertanejo hoje? Você tem duas maneiras de dividir sertanejo. Você vai para o raiz, você vai para aquele sertanejo tradicional, que é esse que fala do campo, que quase não se grava mais nada hoje, mas existe um mercado. Esse mercado existe. Só que assim, ele é um mercado mais, vamos dizer assim, que não tem muita mídia, porque quem gosta, gosta. Ele sai atrás disso e acha. Mas essa música nova, sertanejo, esse sertanejo que tem Luan, Gustavo e tudo, não. Esse é o sertanejo novo que ele vai colocando roupas diferentes, estilos diferentes. Se você pegar lá no Belmonte Amaraí, lá atrás, ele já fazia isso, fazia versão de música mexicana. Então sempre teve isso. Se você pegar o Chitãozinho e Chororó, a história do Chitãozinho e Chororó, a levada que eles tocam, começaram a fazer, do pop, é Rui Ligressas. Porque o arranjador deles, o Maestro Martínez, é espanhol. Sim. Entendeu? Então sempre teve isso na música sertaneja. E a música sertaneja está aqui hoje, do jeito que está, esse sertanejo que está aí, porque fazem isso. Porque evolui, né? Porque evolui. Porque senão, já imaginou, não estou desfazendo a viola, mas se tivesse todo mundo tocando viola lá até hoje... Até hoje, fazendo aqueles duetos... Não, o Chão Carreiro veio, fez o lance, fez a história dele, e não vai acabar nunca. Para você ver, que cada um tem que criar a sua história e acreditar naquilo que está fazendo.